Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje chegou um recebido aqui muito top, né amor? Eu tenho certeza que vocês vão amar. E é um recebido pra gente dar uma repaginada aqui em outro cômodo, em um cômodo do apartamento, né? Eu já quero pedir pra vocês deixarem aqui a opinião de vocês de qual cômodo será esse. Qual será, amor? Qual será? Deixei a opinião de vocês, hein? Hoje tá ali largado, gente, no computador. Mas é isso, né? Vou gravar pra vocês agora, tá bom? Vou mostrar o que que chegou. E vou levar vocês comigo no meu dia. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Não esquece de clicar aqui no gostei, que é muito importante se inscrever aqui no canal se estiver chegando agora. E o nosso Instagram fica aparecendo aqui na telinha, pra vocês acompanhar a gente bem em tempo real, tá bom? Então, bora lá seguir a gente. Vou colocar o tripé aqui, gente, pra nós abrirmos. Ai, tô muito ansiosa. Gente, olha o tamanho da caixa. Caraca, amor. E pesada, viu? Vou abrir aqui. Nossa, eu já nem lembrava como era. Calma, gente. Acho que eu vou descer o tripé, que eu estava muito limpezinho. Olha isso, gente. Isso aqui é, filha. Isso aqui é uma de a caixa. Olha isso aqui, cara. Olha, eu nem lembrava mais como era. Olha, filha. Olha, filha. Fez tudo? Tudo lá que eu vi. Segura. Vieram, olha, seis rolinhos. A Mel já quer a caixa. De papel de parede. Pra gente... Não, vamos mudar um móvel. Já ia falar móvel. Gente, é um cômodo da casa que a gente precisa aí mudar. Então, comenta aí se é quarto, se é sala, se é vizinho, se é banheiro e... E, gente, esses papéis de parede lindos, que eu vou mostrar pra vocês pertinho, eles são lá na Defacili, tá bom? A Defacili é uma loja que tem vários papéis de parede, né, amor? A gente ficou na dúvida de qual escolher. Quase que eu peguei um rosa. Nossa, lindo rosa, né? Quase que eu peguei. Só que eu fiquei com medo, né, de se ia ficar muito legal, enfim. Mas, gente, era lindo, maravilhoso, rosa. Daí escolhemos esse. Era igualzinho esse. Eu vou mostrar de pertinho pra vocês o detalhe. Mas ele era igualzinho esse daqui, só que rosa. E outra coisa muito legal é que vocês têm cupom de desconto, tá bom? Lá na loja Defacili, que eu vou deixar aqui na descrição o Instagram deles e também a loja. Pra vocês já irem direto garantir o papel de parede de vocês. O cupom de desconto é... Mendes OFC. E é 10%, né, amor? 10% de desconto aí na sua aquisição. Você já vai ter o seu descontinho aí. Esquisa o papel de parede, vai lá, coloca o cupom que a gente tá fornecendo. Você vai ter aquele desconto que todo mundo gosta. E um pouquinho sobre o papel de parede. Ah, é. Muito legal, gente. Porque ele é adesivo, ele é fosco, não precisa de cola, ele é lavável e não faz sujeira. Olha que top, dá pra lavar. Né? Agora que tá te dando baby, né, amor? Imagina, o baby vai lá e mete a mão toda suja no papel de parede. Aí a mãe chora. A gente pode pegar e lavar. O boi que dá pra lavar, então super gostei. E ele é bem prático, igual o Gê falou, porque é adesivo, gente. Então não precisa comprar cola, nada do tipo. É só tirar e colar, enfim, na parede que você quiser, né? E aí, outra coisa legal também, que o Gê falou sobre bagunça. Porque a gente sempre quer mudar algum cômodo da casa sem fazer bagunça, né? Então, assim, o melhor jeito é com a Defazil. Super recomendo, tá bom? Lá tem vários papéis lindos, né, amor? A gente ficou encantada. Vários papéis lindos. Não precisa de tinta, não precisa de bagunça, nem nada. Apenas cola o seu papel de parede. Quando você quiser mudar, você tira, coloca outro diferente e assim que vai. Porque a tinta também tem aquele problema, né? Fica o dia inteiro fazendo tinta. Mas vou mostrar pra vocês de pertinho ele como é, porque vocês não estão conseguindo ver. E lá também tem um esquema muito legal de saber a metragem da parede. Sempre que eu mostro a peste parede pra vocês, vocês me perguntam, Dani, como eu faço pra ir lá e pedir? Lá tem um lugar direitinho, né, amor? Que você coloca a metragem da sua parede, tanto largura quanto altura. E daí eles vão lá e disponibilizam quantos rolos vocês vão precisar. Tipo, eles falam, ó, pra essa parede vocês vão precisar de cinco rolos. Aí você vai lá e compra cinco rolos. Lembrando que pode sobrar, mas eles sempre mandam pra mais pra não faltar, que é pior, né? Às vezes a gente tá na última negocinha e acabou com a peste parede. Então aí é bom sempre faltar um pouquinho, porque... Sobrar, né? Sobrar. É bom sempre sobrar um pouquinho do que faltar, né, gente? Gente, então vamos mostrar, peraí. Olha como ele é lindo. A gente escolheu, assim, bem discreto mesmo, né? É. E eu já... Gente, eu já quero que vocês chutem aí. Vocês não vão adivinhar, eu acho. Você acha que vai, amor? Acho que eu não vou adivinhar. Também acho que não, hein? Não, não é? A gente vai... E aí no próximo vídeo a gente já vai colar, tá bom? Junto com vocês, né? Vamos mostrar como é, como funciona, tudo direitinho. E aí, pra a parede que a gente vai precisar, eles disponibilizaram um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eles falaram, vocês vão usar seis roupas. É. E uma coisa legal aqui, olha. Tem um... Ah, é? Um QR Code pra você acessar e ver um vídeo de como que é a aplicação, entendeu? Porque às vezes você pega, não sabe, tem que ir lá no YouTube, pesquisar como que coloca. E aqui eles já mandam pra você, você já consegue acessar com o celular, né? E já vê como que aplica. E aqui tem tudo, olha lá. E aqui tem algumas características. É. Películo, alto colante, de PVC, fosca, de alta durabilidade, lavável, resistente à água, é o que a gente falou. Não tóxico, ecologicamente correto, aplicação rápida, fácil, sem sujeira, não precisa de cola, muito bom, hein? Não precisa passar cola nenhuma. Ajustável na hora da instalação. Antimorfe e antibactérias, legal. Gente, isso também é incrível. Não propaga fogo. Olha esse. Durabilidade de sete anos. É muito tempo. Abientes internos. Então, tudo isso você consegue com a... Depacile, gente. É assim, tá vendo? Eu vou deixar aqui pra vocês o link deles. O site, né, que já vai direto pro site pra eles escolherem lá o que eles... Gostarem mais. E também vou deixar o Instagram, tá bom? E não esqueçam do cupom de desconto, tá bom? Gente, aproveitem o cupom porque é pra ajudar vocês mesmo. Então, bora lá. E abuse do cupom de desconto. Então, agora a gente vai guardar, porque a gente só vai colocar amanhã. E eu já tô muito ansiosa. Ai, amor, vai ficar lindo, não vai? Não, não. Tá topo, né? Depacile arrasou, gente. Eu tô imaginando como vai ficar. Mais um trabalhinho aí pra nós. Né? Gente, acabamos de chegar aqui na minha mãe. Gente, minha mãe fez um almoço tão bom. Você gosta do Mickey? Sim. Ah. Hoje eu vesti uma roupa bem quente, que eu falei, o quê? Não é quente e curta. Tá um frio. Não, mas aí, gente, acontece o seguinte. Agora não tá tão frio. Mas aí, de noite e frio, eu já trouxe a calça, né? Não dá nada, não. Não acho, entendeu? E, Malu, viemos aqui almoçar na casa da Malu. Vamos almoçar, gente. Hoje, a gente e meia vai almoçar em casa, porque ela só chama a gente pra almoçar. Ela nunca vai almoçar, entendeu? Foi pra eles que é mais cômodo em casa, né? Não precisa sair, mas depois eu vou almoçar lá também. Primeira vez. Tá bebendo um almoço. E, gente, olha que delícia. Meu amor fez salada, que eu tô amando, e carne. Essa carminha de porco. Que estelinha. E ainda fez tutu, né, amor? Né? Tutuzinho de feijão. Eu amo tutu, gente. Tanto tutu de feijão também. É. Tutu de feijão. Tutu eu amo também. Eu amo mais do que o feijão normal, né? O feijão normal eu não gosto, não. Mas ele misturado assim eu gosto. Misturado com as coisas eu gosto mais, né? Né? Engraçado. Eu gosto de feijão puro. É, eu gosto do feijão. Porque quando misturo as coisas, tipo feijoada, não fica o gosto do feijão. Uhum. Né, mãe? Porque é bem descredo. Por isso eu também gosto de comer feijão sempre com a farinhazinha. Então por isso também é o segredo, né? Pra comer feijão. Então pra você comer feijão tem que ser só tutu. Ou então colocar um tiquinho de farinha também só. Feijoada, branco. É. Com farinha eu nunca comi, vou experimentar. Com farinha e ar. Mas ele normal, normal. Não comer feijão com farinha não? Não, só tutu, né? Só no caso com tropeiro, né? É. Mas assim, colocar no prato, colocar um pouquinho de farinha com a gosto. É uma delícia, né? E gente, aí se refoga ele normal e coloca lá linguiça, bacon, eu já não gosto também. Por isso que eu sempre coloco feijão no prato e coloco um pouquinho de farinha. O meu falar da água e feijão é estranho demais, ninguém entende. Não, tá bom, não bora comigo. Né, Mel? Eu vou tentar colocar a farinha. Eu coloco uma colherzinha. Quando eu penso sobre a forma que eu estava antes de ser Quando eu penso sobre as coisas que você me fez Eu sei que eu sou muito melhor Better Quando eu penso sobre o que eu fiz Agora que estamos apart Quando eu penso sobre o que eu fiz Eu sei que eu estou muito melhor E aí, gente? Chegamos em casa agora A gente almoçou, né, amor? E não fizemos Nada Tipo... Você é pra cá, né? É, eu estava lá com os meninos Lá no campo E hoje a gente tirou o dia Pra relaxar, né, amor? Pra descansar Porque esses últimos dias Eu estava sendo Cansativo Né, amor? Já está ali Dá a cor do sofá Toda cinza Acabar de editar o vídeo Eu vou terminar Eu vou terminar Vou terminar Você lava os tapetes É a máquina que lava Então Aí você só coloca e lava E eu termino Ou você quer que eu pôr no tapete Pra lavar e você termina? O que? Quer que eu pôr no tapete Pra lavar e você termina de edital? Ou quer que eu edite E você pôr no tapete? Quer tirar no 2, 1? Então é isso aí, gente Vamos continuar a nossa noite aqui Ver o que mais a gente vai fazer Vai, o que é isso, meu? Está deitando do lado do irmãozinho A irmãozinha dela Né? Você vai deitar aqui Você já sabe Quem vem Uma piscinha aí? Você já está sabendo? Você já sabe, filha? A mãe já me falou Que está vindo Ela só não me falou Quem é ainda A gente ainda não sabe Quem é, né, filha? Mas logo, logo Você vai saber Se é uma irmã Ou se é um irmão, né? Pra você brincar Ih Pra nem nem brincar Quem vai jogar o sim Pra você, filha? Quem vai jogar, meu amor? Não? Não quer não? Hum Hum Coisinha O que é isso, meu? Não quer dizer Gente, eu vou comer um tomate, deu vontade, só que aí eu tiro a casca, a casca é a última. Quem tira a casca de tomate, pelo amor de Deus? Quem é essa pessoa? A semente, eu tiro a semente. Quem sabe que não é muito bom comer semente, né, de tomate? Eu comi a vida inteira, não sabe? Ai, não me sentiu. E eu vou assar umas pizzas aqui pra mim, comer. Vou dar uma do mozão também. Vamos pesar. Tem que lubrificar a vasilha, não? Tem que agarrar? Não, é bastante aderente. Pra acompanhar a minha pizza, coxinhas, mini coxinhas. Colocar aqui, pra fritar. Gente, isso aqui é lá da Banggood. Agora eu acertei. Esse é lá da Banggood, gente. É muito útil. Você pode tirar, apertar aqui, né, que aí ele escorre. Então é da Banggood, uma das nossas parceiras aí em produtos de cozinha. É muito útil. Se você não conhece, vai lá conhecer. Porque eu conheço um saco. Eu vou tepar. Música 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 Vamos ver se a pizza ficou pronta Acho que não acabou não Hum, cheirinho de pizza Será que tava aqui não? Tô com as coxinhas Vamos ver que vem outro Música 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 O que você já tá comendo aí, amor? A batata, gente, docinha A gente já comeu Depois a gente ficou vendo novela Viu um pouco de Conteúdos do YouTube Agora o mozão Veio que abriu a batata A abriu a panela A gente não viu nem vídeo no YouTube Nossa, tinha tempo Nossa, foi uns dias aí bem corridos Você é louca Só que eu esqueci de tirar ela da água, gente Aí ela fica meio Molhada Encharcada Mas que é docinha Vou deixar pra eu tomar café Manhã Não sei se eu posso comer não Mas vou comer um pouquinho Porque também é doce Provavelmente tem Tudo pouquinho pode Eu vou recolher os tapetes Tô esquecendo Recolher mais Estender, né? É Tem um tempão Que eles estão aqui na máquina Seco, né? Então já vou estender Gente, tá sendo uns vídeos aí De rotina De seca De lava Seca e põe no varal, né? Todo dia É a realidade Não consegue Ficar com a roupa, não Né? E agora ainda ficamos aqui Dá vontade de deixar as batendo E dormir, né? Ah, não Tá de noite, né? Não sei Tá muito noite É meia-noite agora Pronto, gente Olha, tapetes estendidos Amanhã eu vou colocar essas brancas Pra lavar E aí falta roupa De cama E roupa De vestir Gente Quando o baby nasceu Ferrou No Surreal, gente Eu vou tampar a batata Eu vou deixar ela aqui Pra eu comer amanhã Falta o açúcar, né? Bom, meus amores Outro dia por aqui, né? E minha mãe chamou a gente Pra almoçar lá, gente Como sempre, né? Mas eu já intimei Ela almoçar aqui Então em breve ela vai vir Mas é isso Daí agora a gente vai levar vocês com a gente Tá bom? Nessa tarde Então simbora Simbora, é Tchau, tchau Tchau, tchau Gente, acabamos de chegar E minha mãe já almoçou Dessa vez ela não teve paciência Não aguentei esperar mais Não aguentei esperar, gente Batei um afogo Falei A hora que eles chegarem Eles vão almoçar sozinhos Ainda mais quando a gente fala Fica sentindo o cheirinho Não tem como, cara Só que você já tá cheio Quando tá pronto ainda? Tudo bem Já que fica pronto Você vai lá Ah não Vou comer um pouquinho Só comendo Pronto, você esperando Pra comer Né? É difícil Olha o Spike tomando água Gente, coloquei aqui meu prato Uma colher de macarrão, né? Só pra não ficar na vontade Salada Que eu tô amando E uma colherzinha de arroz também E aqui meu feijão separado E aqui carne Tô comendo o primeiro feijão E a mãe tá ali E o Jei já tá ali Porque ele vai assistir televisão E é isso Gente, já almoçamos Olha Demos um trato aqui Né, mãe? Tudo ok Já guardou tudo nas vasilhas Que é bem mais prático Aí depois é só esquentar no micro-ondas Depois é só esquentar no micro-ondas Tudo é metadinho já Né? Chegamos em casa Não fizemos praticamente nada Né, mãe? Não, só a gente tem vídeo A gente foi lá almoçar A gente tem vídeo A minha amiga A gente quer que joga Brinquedo pra ela Daí a gente comprou uma vitamina de açaí, gente Né? Vamos comer agora Assistir uma Netflix Eu queria o açaí Mas eu não sei se influenciar O que você acha? Não, não tem nada a ver Mesma coisa Muito bom Deixa eu ver Olha o seu Você tem o seu Só pra ele gastar o meu Tô zoando E é isso aí Agora a gente vai ver um pouco de TV Né? É bom que eu já editei o vídeo Eu vou editar o de depois da manhã Na hora que você ia carregar Terminar Pra adiantar Será que eu consigo? Programar os vídeos da semana Né? Programar os próximos vídeos aí E editá-los Vai ser bom quando eu tome vitamina Desse pared da igreja Lá embaixo Que tá no culto Voltou a ter culto horizontal Até Né? Agora eu tenho E fica cheio Gente Só que o povo de máscara Né? E afastado um pouco E... Começou a cama Comentem aqui O que vocês preferem? A vitamina O açaí Ou o suco O suco também é uma delícia Meu primo E tem sorveteria Daí ele faz com laranja Nossa Fica bem bom Vai ficar bom Muita gente vai falar Que gosta com farinha Né? Porque muitos não comem açaí doce Igual a gente come Como se fosse coisa doce Mas eu acho que a maioria Que acompanha a gente É doce, né? Não? Acho que é Mas muitos Que acompanham a gente É do Nordeste Então eles gostam Não é Nordeste não É Pará Pará É do Norte Norte Que é lá da terra da Josie Ela come com farinha Eu nunca E eu acho muito estranho Com farinha É, achei que a gente Acostumou com ele Será que eu ia gostar Com farinha? Não sei Porque eu sou a louca Da açaí, gente Mas com farinha Eu não sei não É, comer com carne Com açaí Não sei como é Tem que comer pra ver Então é isso Bom dia, meus amores Gente, amanheceu por aqui E aí eu vou fazer Algumas coisinhas agora aqui Vou levar vocês comigo Porque daqui a pouco Já vou começar Um outro vídeo Bem legal Que já vai essa semana Também pro canal Tá bom? Mas tenho certeza Que vocês vão gostar Desse outro vídeo Aí Mas enfim Então Bora Ainda não tomei café Tenho que fazer Algumas coisas aqui Rapidinho Ai Que preguiça Eu tava aqui editando o vídeo Esse que vocês estão assistindo Daí eu vi que ele ficou Bem pequenininho, né? E aí vocês sabem Que eu sou a louca Dos vídeos grandes E até tem pessoas Que me perguntam O porquê, né? De vídeo grande E é porque Vocês amam, gente Eu reparo Quando eu posto O vídeo pequeno E quando eu posto O vídeo grande Eu tenho todas as interações Então Eu vi que vocês amam Muito mais os grandes, né? Então por isso Eu aposto em vídeos grandes Tá bom? Bom, gente Aqui eu vou recolher Essas roupas Os tapetes E tudo mais E vou ver se eu deixo Mais algumas roupas Para o Baterra Porque agora Eu vou ter que sair, né? Daí eu vou Ficar só amanhã Aqui em casa Que eu vou Ter que resolver Umas coisas Aí eu vou levar vocês Uma batata Doce Mas foi queimada, gente Olha isso Não gostei muito não Foi um gosto de queimado Aqui é peixe Para eu começar a fazer O almoço já, já Então é isso, né? Bora Vamos lá Tchau, tchau. Gente, por aqui, olha, já tirei tudo, tudo e aqui tá as roupas que a gente tem que devolver. Só que o negócio tá lá embaixo, lá no carro, o negócio que veio as roupas, né, daí eu tenho que levar hoje. E, gente, eu vou aproveitar que eu tô aqui e vou falar um pouquinho da minha máquina, que vocês sempre me perguntam sobre ela. Não tem um vídeo que eu não tenho comentário. Minha marca, ó, minha marca, minha, nossa máquina é da Consul, tá bom? Então, 12 quilos, já tem um ano que a gente tem ela, porque a gente comprou assim que a gente, assim que nos casamos, né? Daí a gente já comprou uma máquina, graças a Deus, Deus abençoou e a gente já comprou. Só que aí na época a gente não tinha tantas condições, né, gente? Então, assim, a gente optou por a mais barata mesmo. A gente queria muito uma Brastemp, mas tava muito mais cara. Então, eu pesquisei muito sobre a Consul e foi uma marca que entrou no nosso bolso e que tá nos satisfazendo muito bem, viu? Sério. Eu não tenho nada a reclamar dessa máquina, nada mesmo. Ela ainda tá novinha. Ela só tem um amassado ali, olha, mas já veio na máquina, entendeu? Eu comprei na Casas Bahia e daí eu não sei o que eles arrumaram, que já veio amassada. Só que eu não quis entrar pra trocar, porque eu podia fazer todo aquele esquema pra trocar, mas eu não quis, porque é muita dor de cabeça, enfim. Aqui no painel dela, gente, ela não tem muitas funções. Aqui é o nível de água, que vai até o 4. E aqui, ó, ela tem centrifugação. Se você quiser centrifugar individual e enxaguar individual, sem ser lavar e enxaguar, sabe? Você quer só centrifugar ou só enxaguar. Ela tem edredom, ó, pra lavar pesada, pano de limpeza. Esse aqui é o modo rápido pra economizar energia. Esse aqui é o lavagem econômica pra se você quiser reutilizar a água. Então aí você coloca aqui, que na hora que ela for enxaguar, ela vai esperar você tirar a mangueira e pôr onde você quer, né? A mangueira que fica aqui atrás. E aí aqui, ela tem assim, ó, essas etapas, igual estão aqui. E aqui, gente, é dividido por cores. Olha só, cores da roupa. Branca, colorida e escura. Só. E aí dentro dessas divisões de cores fica suja, pouco suja e muito suja. E aqui a limpeza da lavadora. Eu nunca limpei a máquina ainda. Onde eu vou limpar junto com vocês pra gente ver. E aqui ela tem essa opção, ó, enxaguar duplo e mais secas. Eu nunca usei essa função, nunca precisei, tá bom? Ela já centrifuga muito bem, então eu nunca precisei ainda centrifugar mais do que o normal. E aqui é o botão home, né? Então, basicamente é isso, gente. Ela não tem filtro, é uma coisa que eu sempre recebo. E eu acho que tá até precisando lavar o bojo dela, porque sempre que eu lavo roupa, fica esses negocinhos, sabe? Que tu achando que tá precisando. Aqui no fundo, olha, ela não tem filtro, tá bom? Mas ela não fica com a roupa cheia de pelinho. É uma dúvida que eu recebo frequentemente. Ela não deixa a roupa cheia de pelinho, não, tá bom? Gente, minha mãe fez aqui esse bolinho. Um pedaço de bolo, eu tô comendo ele de mil vezes, vocês acreditam? Tipo, um dia eu venho aqui como só um pedacinho que eu tô tentando evitar, gente. Quem me acompanha aqui sabe que eu sou a louca por doce, né? Na verdade, mais bala, né? Então, tá sendo bem difícil. Mas eu já prometi adeus. E eu não vou colocar nenhuma bala na minha boca, porque eu acho que a bala é uma das piores coisas, né, gente? A bala realmente é só açúcar. Então, e nesse último ano que eu casei com o G, foi o ano que eu comi muita bala. Então, foi isso que ocasionou minha glicose ter ido lá em cima, né? E aí eu não vou comer bala, já prometi adeus. E agora eu tô tentando evitar as outras coisas, sabe? Tipo, aqui em casa mesmo, onde eu já nem tô fazendo macarrão, essas coisas. Mas às vezes eu vou na minha mãe e ela fez. Aí eu como só uma colherzinha, como vocês viram aí no vídeo, né? Como só uma colherzinha. A gente fritou coxinha. Aquele dia eu comi só duas coxinhas, gente, daquele tamanho e uma pizzazinha. Tipo assim, coisa que pra mim é muito pouco em vista do que eu comia antes, entendeu? Antes eu sentava e comia cinco coxinhas, mais duas pizzas. Até me sentia empanturrada, sabe? Então assim, eu tô tirando aos pouquinhos. O jeito é me ajudando. Mas é isso, sabe? Vai dar certo. Eu já sinto que eu até dei uma emagrecida. Porque assim, se contar na balança, eu emagreci. Porque eu acho que os quilos que eu engordei são de gestação. Porque foi apenas três quilinhos só. E aí, tô comendo bem, sabe gente? A única coisa que aconteceu é que esses últimos dias foram bem corridos. Então eu não consegui comer de três em três horas. Aí acaba que eu comia mais em uma refeição. Mas agora eu vou começar a comer de três em três horas. Uma porção pequena de fruta. Porque fruta também tem açúcar, né? Tava pesquisando. Então assim, vou comer bem pouco. Tipo melancia. Come uma porçãozinha. Em vez de comer tudo de uma vez igual eu comia. Como aos pouquinhos. E no fim vai dar tudo certo, tá bom? Tenho certeza, né? Mas é isso. Bom gente, então como eu já falei demais. Já vou encerrar o vídeo agora, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Foi bem assim nossa realidade. Tem dia que a gente não faz quase nada, né? Esses dias foi pra descansar mesmo. Mas não esqueça de clicar no gostei. Se inscrever aqui no canal, tá bom? Se estiver chegando agora. E a palavra-chave vai ser... Cômodo. Eu quero saber se vocês vão adivinhar qual cômodo a gente vai mudar aí com a Defacile, tá bom? Não esqueça que eu vou deixar o link da Defacile aqui na descrição pra vocês. E vocês tem cupom de desconto, tá bom? Então é isso. Palavra-chave e cômodo. Um big beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.